Música Viste em fato vira tudo Por gravar tudo vira louco Viste em fato vira tudo Por gravar tudo vira louco Espírito fela Zigue zaza Espírito fela Zigue zigue zaza Espírito fela Olá senhor diplomata Doutor excelência Titular da pasta Web e pico Dofato e gravata Mauas Dolce e Gabana Largaste o lado da banda No sedão já tens bangas Vazias taças De champanhe em galas Arrastas nem fetas Pensa quarenta já passa Dizes trabalhas como um escravo mentiroso Com poucos meses no poleiro Mais sorridente e mais gordo Não estás aí para facilitar a vida ao povo Claro Estás hangar e há clientes Para substituir o colón No passaporte Não está Direito a voto Não há Passei horas em pé E tem de voltar amanhã E a pirosa trombuda Que entrou com cunha Vai discutindo gunha E novela brazuca Ninguém atura Não é salo É frete Me mochocha Me xinga Ainda vou pagar multa Não digas que não é tua culpa Aumentas a fatura Do consulas Com despesas absurdas Tua dama quer peruca Para se manter com bozuda Lava ela para o Brasil Para aspirar as gorduras Tu ouvias Liceu Vieira Dias E o Elias Agora estás armada em Golias Mas para mim és da Lila Traitor Cortaste o cabelo O teu amor Para enfraquecer o Boel E vendê-lo por sol Rá ganha dente na teipo que atenti no barriga Gente estenderam na estrada nem boca da fatiga Pai garvado Pai garvado Vista o direito Parriga E em guispa Mas se meu bota continua Te julgando o autista Pai pé no avião Vou aberto para o bairro Luz com água que tem Teto de casa Outra cair Pére e pichocam Que te ligam É meu filho demais Se tem coisa para a frente Tem burros lá para trás Voto que vou crer E eles são que vou crer E se o povo está com fome Esta fica se me Boa família é bem chantar Bem morar Bem cansar Mas quero que te arrecate Que te acabe o caro Desenmola moço Tio me banho o deus É que tá burdoado Manhã com o que tu tá fazendo hoje Desenmola moço Tio me banho o deus É que tá burdoado Oxe com o que tu tá fazendo hoje Este fato vira todo O gato vira louco Este fato vira todo O gato vira louco Esse próprio dinheiro é só para mim Obra que vão fazer Mas tu fica assim Se vocês perguntam para quantos Estas contas só que assim Atenção senhores Onde é rapaz De nossa rede Lendo um pouco Ligo que te engana Gente se joga com Pro policio cataricana Comerço sabe que temo Nenha povo toquei Este que já no dano De miséria Nunca te sei Este fato vira todo O gato vira louco O gato vira todo O gato vira louco Yeah Sou o tipo que te mata, o tipo que se mata Abolir no calor do suor do tipo diplomata Fico nunca frico da gravata Nunca sigo 971, persegue pela mata Segue numa carta, num telefone que capta A conversa que papa com vaca Contrata, tapa, te manha, te apanha a pata Sem maca, é fácil que o bata Secubas, tu cais e descais e desata O ciclo, o início do vício da prata Do ouro, o tesouro da ilha pirata Que afoga quem nada percebe da água Salgada, sabor, abanhadas e boias Não boias e molhas o fato com a história Estás fora, mas só por agora Só resta uma mala que cala memórias Segões o fato que ficas doido Do ver se de fato vira doido Segões o fato que ficas doido Do ver se de fato vira doido Doutores políticos, diplomatas são gangsters No governo infiltrados a criar desavenças Roubam pouco o pão da população São a maldição engravatados Mas é só o clarão que se acende na escuridão Não aguentas a pressão porque é tudo ilusão Conversa fiada, promessas da tretas Todos os vossos carros caros como os manos da ETA Quema os teus discursos, gordo a tua goela Luto com garra nesse som tipo cutimofela É o Bob, sem a cica, com cacico 97 Notícias assim, can't speak, ninguém se mete Eu fita, furbido, com sagas e o ecoque Com surscra, porque essa elite endoidou Enforco um capitalista, medicamento tradicional Para geração parasita Segões o fato que ficas doido Do ver se de fato vira doido Segões o fato que ficas doido Do ver se de fato vira doido Se de fato vira doido Do ver 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 se de fato vira doido Obrigado.